Tá, estou pronto. A campanha é uma dificuldade muito difícil, senão a máquina não vai saber nem jogar. A dificuldade de campanha, a dificuldade de batalha é muito difícil. Aliança com o Império também pra seguir a Lorde. Ih, mano, é Império, velho. O Império merece a morte. Se eu quisesse falar com o Mano, eu saia na rua. Tá, olha, tem uma historinha aqui, né? Acho que era o mesmo caminho, né? A Era de Ouro dos Anões? Não. Ao sul, nos confins distantes do mundo e além das cidades tumulares assombradas de Nehekara, encontram-se uma terra de pântanos e selvas indômitas que ficou isolada do mundo por incontáveis séculos. Recentemente, muitas raças do mundo começaram a velejar para o litoral das terras do sul, embora poucas consigam sair de lá sem enfrentar a morte ou alguma tragédia. Mesmo os que conseguem montar uma base e se distanciar dos escrúpulos dos homens lagarto, sangue frio não estão a salvo. A natureza aqui gosta de transformar os caçadores em caças e sem piedade os invasores serão invadidos. Bom, a minha agora, hein? A Era de Ouro dos Anões faz parte do passado. O reino hegemônico que dominava todas as montanhas do fim do mundo agora reduziu-se a uma pequena porção da glória de outrora. Embora algumas das grandiosas cidadelas ainda existam, muitos se tornaram escombros e ruínas, ou pior ainda, com vícios para inimigos e rivais invadirem a vizinhança altaneira. Mas nessas altitudes, apenas os mais resilientes e teimosos conseguem perseverar. Sejam eles Goblins, Skaven ou Dowie, sempre alertas para os ecos das batalhas que ocorrem nos sopés e túneis do subterrâneo, pois a guerra pode subir as colinas rapidamente. Tower aqui, front... Front e ferro, meu nome? O que precisa ser feito? Tá, deixa eu me situar onde eu estou. O que? Gris os axos! O que? Ah, tá. O que é que eu estou? Tá, já me localizei. Nossa, eu estou bem para o sul mesmo, cara. De você, eu estou bem longe. É, eu vou em mente das montanhas do sul, é que você está. Uhum. Obrigado pela rede aí, Matheus. Juntas, bem-vindos. Por que, Raios, eu tenho uma cidade que está com... Reforço seguinte o artefato, anéis da Barba de Grinker. Por que que essa cidade, ela está girando com umas runas em volta dela, a Torre Dourada? É porque você tem uma... Tá vendo ali que tem um ícone do lado do clima? A Jojo Daui. Ah, sim. Aí você vai ter ali no seu painelzinho de Forja, ali embaixo, perto da tecnologia, clica ali. Aham, sim. Você vai ter uma aba a mais do que a minha aqui, para fazer umas runas únicas da sua facção. Porque esse cara, ele é um ferreiro runico sinistro. Aí para fazer essas runas, você gasta esses recursos, porque você já vai para o mapa. Entendi. Por exemplo, tem que ver se não tem alguma que eu vou pegar aqui, que você vai precisar. Acho que... Não, pelo menos não aqui perto. Runas da bandeira, os itens mágicos que não estão equipados, tá? Que a gente pode. Câmara de artefato, arma, armadura, talismã, itens encantados, runas de personagem. Acho que é isso, né? Hum, hum. Vai ter uma batalha com baixos moderados aqui já, hein? Você já quer fazer ela? Ou fazê-la? Nossa, perda muita gente aqui, velho. Tá, deixa eu só ver onde é que... A gente vai bater nos lagartos também? Vamos, pô. É só anão, Heurei. Somente anões? Só. Tá, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui nas torres. O que a gente pode fazer em mina de ouro é muito importante. Quartel de clãs também é muito importante. Reforja o seguinte artefato. Cifra metalúrgica de Cimentir. Eu tenho muita coisa pra... Pra forjar aqui. Mas eu ainda não tenho ouro de juramento, né? Então não adianta ficar mexendo nisso agora. Pedido na diplomacia, viu? Ah, agora aparece o mais um ali, hein? Também. E agora a processão não precisa ter... Fronteira. Nossa, nada a ver isso, né? Acho que é por causa das caravanas de Katai que eles tiraram isso. Ela atravessa uma pipera. Acho que minha live tá bugando, hein? Destrói-los! Não deu uma prévia aí no OBS. Ela tá bugando. Não é porque eu tentei gravar junto e fazer live junto gravando. Ah, não, velho. Vai puxar muito. Corta depois, sabe? É, vou te cortar depois, mas vamos lá. Tá, vamos ver primeiro aqui o que que eu... Eu vou tentar lutar contra esse cara aqui. E morreu. Eu não tô conseguindo clicar. Vá, ataque. Nossa, tá muito lagado. Tá lagado aí? Voltou agora. Vitória acirrada. Não, vou pau. É se eu tiver baixas moderadas. Não, não tem baixas moderadas. Baixas poucos. Aí você que sabe, então. Automática. Fala, missionário, beleza? Renda gerada, crescimento ou tesouro e ouro de juramento. Vamos pegar crescimento. Já peguei um nível aqui. Vamos para o Lolo. Posso sacar a minha aqui? Pode, pode. Vamos lá. Deixa eu salvar. O jogo tá travando muito. Mas é o jogo e não a live. Pois então, ele tava dando uma... Uma bugadinha. Mas eu acho que agora melhorou. Sim, Calfran, os turnos agora são simultâneos. Mas você pode configurar isso na tela de criar sala. Se você não gostar de turnos simultâneos. Eu vou passar essa galera aqui. Os personagens estão um pouco feridos já. Porque eu resolvi uma batalha antes dessa aqui. Justo. Eu vou passar essa galera aí. Você não pode botar esses que eu te passei em um grupo? Não, ok. Vamos atacar. Peraí, peraí. Eu vou devolver eles pra você. Coloca você em um grupo e depois passa pra mim. Não adianta ele tira do grupo. Desgraça. Não adianta ele tira do grupo. Eu vou atacar daqui, ó. Essa parte... Cadê? Ah, dá pra pingar. Dá pra pingar. F5. Tá bom. Todos nós temos roubado! Vá! 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 Não há mais barricadas de campo, não. Passe a cifra. Começou! Vá! 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 É estranho o jogo, missionário, tá muito pequeno, né? Acho que quebrou já, né? Quase. Ah, live dupla. Pronto, foi. Nós temos um corte, nós vamos matá-lo! Eles estão lá! Sim! Não! Põe esses dwarfos e pedaços! Veja agora! Minha senhora! Vem! 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 Vai! Vem! Espere! Venha, venha, venha! Venha, venha, venha! Vem! Vem! Vamos ver se vai dar certo isso aqui, aí eu posso chamar disso. Vem! 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 Eu não vou me confederar com você Não vou me permitir ser submisso Você pode confeder com os outros? Ah, com os outros sim Catapimba Roubador tiradente lá no dos caras Depois que eu descobri o atalho pra soltar esses... Qual que é o atalho pra soltar as bombinhas? Shift mais um Ah, mas... Porra, me fudeu Shift um no caso Não é Shift mais um É que você tem que apertar os dois, não é mais Aí você tem um ponto Ó, tem uma cavalaria ali Ping F5, né? Eu tava considerando pra ver se ela ia vir aqui, né? Tava acertando mais os teus mineiros ali do que qualquer coisa, os mineradores e qualquer coisa Os mineiros Será que eles tão montando com paniqueijo? É, será? Paniqueijo pra orc, será que tem ali? Paniqueijo pra orc? Os mineiros foi foda Vamos lá matar esses trem aí, né? Boa noite, templário Corram! Nossa, meu gráfico tá meio bugadinho aqui, mano Lamentinho Dá uma baixada Não, eu acho que ele tá ruim justamente porque tá baixo Demora pra aprender a jogar o game? Não, mano É só você não pegar uma facção extremamente difícil do começo Demora pra você aprender a jogar bem Isso demora Ah, jogar bem é só pra multiplayer, é importante é se divertir Sim, mas eu digo tipo você pegar o jeito do que cada unidade é boa contra o outro e tal Ah, sim, com certeza Isso demora um bocadinho Mas vale muito a pena, quem perguntou aí É o macaco de rodas, Pedro Boa macaco de rodas Isso aqui ele dá munição, ó, ele tem uma magia que dá munição, cara É, a outra ela aumenta a resistência e é o duro de projeto Aham Só podia ser em área esse negócio, né? Não querendo pedir muito Depois eles liberam de em área que é recarga da... Do outro projeto Ele bota ali Kazuken, Kazuken, ho! Thundercats, ho! Ho! Falta só aquele arqueiro lá, ó Vem pra lá Sim, você pega esse ponto pra atirar essas toitas atirando a gente Ah, mas o cara fica imóvel depois Sim, sim, a ideia é você colocar as coisas no alcanço Faz sentido Kazuken, ha! 道indo Nesse Ritual Ele não é um anão, ele não é um anão. Ele pode ter essas coisas de... Ele é muito coisa de humano, né? É. Mano invejoso, né? Isso pode ter nenhuma merda! Morram arqueiros! Morram arqueiros! Três mil de vida esses arqueirinhos, cara. Pela madrugada. É muito Goblin, né? Aham. 90 unidades também. Aí, foi. Cartei 90 unidades. Sonoplastia? Zero de 10, sonoplastia. Ganhei uma bandeira das cidadelas perdidas. Deixa eu ver essa bandeira aqui. E... É boa, hein? Vou ocupar. Viu? Ré orienta minha cultura, cara. Ré orienta minha cultura, cara. Tô na da velocidade. E aqui nós temos mais um. Tô na da velocidade. Tô na da velocidade. Thor Ekaian! RONRIKI! Tem dois ferreiros únicos. Vem, Planalto perdido! Derrota corajosa! Se você pegar uma batalha contra o Planalto, vamos embora! Você ainda não apertou para apanhar. Não apareceu para mim ainda, na real. Ué, eu tenho que clicar primeiro em... É, você tem que clicar para lutar e vai aparecer para mim. Ah, tá. E aí o Zang vai com os inimigos. Não tem nem como quando a gente está na mesma equipe. Ah, aí sim. Você está apoiando o agressor. É muito bom isso. Aqui é o único lugar que isso é legítimo. A gente já jogou um dos melhores modos do CK2. CK2 no mundo do Warhammer? Não. Bonitinho esse lugar, hein? Eu achei bonitinho também. Cara, eu achei da hora um bagulho. Olha isso aqui. O que? Essa encradinha ali, ó. Ah. Isso aqui tem muito cara de Vermintide. Não tem? Então. Tá, eu vou te passar os... Vou te passar este e esses dois, da mesma forma que você me passou. Me dá o que você não quer jogar aí, velho. Me dá o que você não quer jogar aí, velho. Espera, eu não consigo clicar. Aqui. É. Aqui que eu cliquei também. Aqui que eu tô aqui. Vamos lá, Крас buttercream. Vamos! Vai lá, Sonic. Todos eles gostaram! Vamos! Vamos, Span! Vamos! 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 Agora é? Não. Ele falou que foi de High King, só que ele é o High King e eu sou do cara. Prove. Cada clã tem o seu rei, mas só tem um grande rei que é o Thor. Prove. É sério, o rei do Thor é que é o casador. É isso que a gente vai ver. Todo copo, o cara quer sair na treta comigo, é foda. Vai sair na treta! Aqueles puxos e pedos! Você vai conseguir pegar o bode gigante? Você vai conseguir pegar o bode gigante? Não tem! Você vai conseguir pegar o bode gigante! É assim que eu vou! Viu! Tome ela pegando o bode gigante! Ninguém pode nos impedir! Tem que devolver o fogo ali, mas essa barreira não ajuda. Ele está acertando... Não está acertando nem dança aqui. Os arqueólogos estão aqui na frente para não acertar ninguém. A velocidade é em todo mundo? Eu descobri um negócio muito importante. Pausa aí. Diga, diga, diga. Clica na sua catapulta. Certo. Quando você coloca o mouse e depois de clicar na sua catapulta em cima de uma unidade, você vai ver que aparecem vários arcos de tiro para cada uma das suas catapultas. Certo? Aham. Está aparecendo aí, não sei se aparece pausado. Sim. Se aparecer verde, é porque ela consegue atirar sem precisar se posicionar. Se aparecer azul, é porque ela precisa andar um pouquinho para atirar. Se aparecer vermelho, é porque o tiro está bloqueado. E o branco eu não lembro, mas é isso. Tá, aqui está branco, né? Então... É, isso eu não lembro o que é. Mas espero ter ajudado aí. Tá, isso é bem importante. Não tinha isso antes. Não, acho que tinha, só não queria saber para que que era. Tá. Cara, minha catapulta está fazendo necas. Acho que vai a mesma coisa com os arqueiros, senão ninguém está atirando e está vermelho, então acho que não Cuidado aqui Não vi Seu lugar foi embora, ou se não foi embora Não, não, não! Agora, o que você está aqui do seu lado? Agora, o que você está aqui no outro lado? Vou se fazer um monte de coisa aqui, mas está difícil O que você está aí do seu lado? Estou tentando fazer um monte de coisa aqui, mas está difícil Até mais artilharia para te ajudar lá, do outro lado Vou virar uma arqueira aí também Estou tentando mirar nos caras, mas está difícil acertar os caras aqui, cara. Não, mas avança ele aqui, avança ele aqui, avança ele aqui. Sei lá. Quirulhos! Pegue-os! Pronto! 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 Vamos guardá-los! Quirulhos! Pronto! Quirulhos! Pronto! 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 Vão! Estão terminando! Pronto! 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 Os três estados! É a guerra! Os clãs se unem! Para os Ancestors! Quirrules! Vou levar só o quebra-ferro lá, porque aqui está mais escutida a parada. Porque tem um explosivo. Volta com o Torek. Escreva os Ancestors! Tem que matar pelo menos esse cara aqui que está... Tá, eu vou levar os quebra-ferro para lá. Deixa eles parados aqui e volta com o Torek. E aí joga o explosivo na cara deles. Uhum. Os runes de espelho brancos que precisam. O Max está fora! Quirrules! Não tem nada! Está no meio da direção! Está no meio da direção! Não, cara, cada um tem o seu preferido. Ah, é, essa é a nação de cores tem explosivos. É forte pra caralho, isso aí. O que é forte? Se você não assar o coro, o tiro deles explode para não acertar Tem que tomar cuidado aqui Target, Lord Você vem pra cá, espera que esses caras chegarem os rapazes São os Ancestores! Desculpe os Ancestores! Fute! Faleia, abençoe a nossa ajuda! Isso vai ser! Vengeance! Para os Paras! Fique-os! Fique-os! Bárbara! Cheguei com os Quebra-ferro. Deou boa agora Fugiram todos Boa time Isso aí Eu acho que eu perdi duas unidades Na verdade E não está perdido Não mais né, agora você encontrou ele Vamos só ocupar Boa Tá, tem que fazer uma oficina de cerco aqui E um crescimento né, crescimento é top E aí Andrei, boa noite Nossa, não peguei nem tecnologia ainda Ah, acho que torna simultânea Habilidades Volando de fogo Volando de explosão Volando de fogo Forte contra unidade única, bom contra armadura Tá, mas daqui é bom Não se meter o cara lá e explodir né Rê, pegue os realms Runa de ferro e fogo Ei Lucy, boa noite Essas correntes aqui é coisa do... O personagem do Heald lá, gente Pra ele fazer as runas dele Pesquisas Pesquisas Sim Sim Cuidado Regrutamento Menos 5 Isso é bom no começo Malesteiro, patrulheiro Nossa, isso daqui é muito bom Mais um primeiro pro Reúnam as hostias Gostoso? Zang Hum... Bom Primeiro turno hein 276 Quero acelerar? E a minha luz piscando Foda, pessoal falando que a gente demitiu eles do co-op Gente, eu tentei mano, mas não dá Você demitiu eles aí, fala aí É foda né A gente tenta, se esforça Tentamos duas horas tentando Tenta ajudar e sou humilhado ainda Cada passagem de turno Minha luz vai ficar piscando Que nem Natal aqui Aparentemente eu tô com um problema na minha fiação Mas super apoio vocês fazerem o co-op aí Vocês dois, Matheus Até que o nosso não rolou Vai que um dia eles mexem nesse multiplayer Bora, bora, bora 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 Tá, o que temos aqui 9 unidades 9 unidades Mesma coisa Mesma coisa Ah 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 Tem uma batalha de baixa moderada aqui de novo Tá difícil Tá Eu vou ter que recrutar mais tropa aqui, eu acho Assim Pronto Assim Atenção Amor Você vê que eu consegui alcançar lá agora Eu tenho matadores aqui A batalha aqui. Começo do jogo é pancadaria pra todo que tá lado, né? Tamo buildando ainda, vambora. Buildando. É, tem que ver isso. É só goblin, dá alta, não tem nem graça. Esse show do stand-up agora tem que ter graça, velho. Caralho, viu, mano? É, mesmo que tem os dois, tem quatro entradas. Mas a gente não lutou nessa campanha ainda não. É, é que a cidade tá diferente, né? Tipo, o layout dela tá diferente. Quer dizer, as estradas são iguais, mas ela tá com skin. Ó, tá uns explosivos agora aí. Cuidado com eles, hein, velho. Perigoso. Cara, confia em mim, o que poderia dar de errado? Pode... pode tacar pressionado aí. Essa galera aqui. Aí eu vou pelo outro aqui, pra eles ficarem divididos. O que poderia dar de errado, Zang? Eu confio em mim. Eu confio totalmente. Zang. Você sabe, quando você confia em mim, você sabe o que acontece, né? Então, eu confio tanto em você que eu deixei o explosivo na sua mão e fui pro outro lado. Vai com o vestígio. Ah, meu Deus. Pronto? Estou pronto. Tá, só tem a entrada por aqui. Não tem mais autoridade. Será que eles disparam ali e disparam, né? Não pode nos impedir! Tá, não deu tempo pra disparar. Tem uma subidinha aqui também, mas eu tinha que pegar o voador. Já explodiu bastante. Não pode nos impedir! Toma! Nossa, vai passar algum? Passou, boa! Imagina qual que se perdeu aí? Subindo, subindo, subindo... Ah, não! Vá! 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 Atuação do mundo! Feche o velho do Cranho! Vá! 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 E esse é o foda desduplarizado. Cara, esse cara tá fugindo, mas não dá caveirinha? Minas! Não tem 20 ainda! Foda-se! 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 Nada pode nos impedir! Foda-se! 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 É pior, Matheus, aquele molde lá de upgrade nas tropas, né? A Bretonnia funciona perfeitamente, porque a Bretonnia tem esse negócio também assim como o caos, de se acender até chegar um cavaleiro do grau, né? Só que pra algumas facções fica meio nhê, não sei, velho. Vamos ver, né Fortune, se vai dar certo. Vamos dar esse cara aqui pra vocês também, que aqui vai ficar... vai azedar. Muito obrigado por mandar esses 12 companheiros. Você gostou? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Tá, vou pegar esse cara aqui, ó. Slaokus! Volta agora! Volta! Slayers! Lá estamos! Enquanto! Um leite te abençoe! Os irmãos! Pegue seus cabelos fora do caminho, Daryl! Nós temos que matar! Tardes, Lord! Onde a Vengeance começa? Muita-os! Não faça isso, o jogo não coloca uma Baikara na minha frente. A catapulta tá disparando aí, tá, né? Acho que não. Não, não. Ah, tá bom que tá. Oh, não! Ah, tá sim, tá disparando ainda. Ah, tá sim, tá disparando ainda. Só. Matadores, banhados de sangue, do jeito que eu gosto. Só voadora. Tá aqui. Olha, sem querer ser o cara do óbvio, mas os matadores... Sério? Caraca... Você fez curso, sangue? Então, velho. Só que os caras são rápido pra um anão é foda, velho. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Matou o rapaz aqui. Matou o José aqui. Morram, morram todos os goblins. Caiu uma pedra aliada aqui. Não quero falar não, velho. Caiu uma pedra aliada aqui. Por que? Matou um nobre matador. Matou um nobre matador. Os matadores matam e morrem. Faz sentido? Faz... não, né? Eles matam. E morrem também, pô. Ih, vai cair mais um, eu acho. Ih, eu caio, né? A porra, velho. Eles têm nos perdoado! Quebra-ferro! 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 Eu vou lá pra cima. Cair um nobre matador. Cair um nobre matador. Um, quebra-ferro da muito dano, velho. Quebra-ferro da muito dano. Quebra-ferro! O cara atacou e matou todo mundo. Vamos ocupar esta cidade. Província garantida. Já tenho uma província e não tenho medo de usá-la. É a mesma. Controle de corrupção, renda gerada, crescimento, custo e custo. Vamos colocar crescimento no começo do jogo. Eu adoro colocar crescimento em tudo. Tá certo. Uma rua! Oh, não! Preciso recrutar uns caras aqui. Será que você merece um entreposto? Não sei, Zang. O que? O que? O que? Pega oito picos pro meu mano Belegar. Pra mim Belegar nem existe essa campanha ainda. Não sei nem que ele tá lá. Engraçado que meu livro de rancor... É... É só pra reforjar coisa. Primeiro é pra matar um monte de orc. E rato. Hora do pisca-pisca da tela. Tuts-tuts-tuts-tuts-tuts-tuts-tuts-tuts-tuts. Mas claramente o rancoroso é o que tem mais rancor. Tá no nome. Eu vou ter que matar um amigo lagarto aqui, Pia. Acho que tem coisas pra você matar antes dele, não? Tem ordem? Não. É que o lagarto é o menos perigoso nesse momento. Ferzinho brigado pelo Fausto mesmo. Acho que tem Skaven em cima também. Vou ter que caçar. Caçador, chama o Robert. Pode me tirar umas dúvidas sobre o game. Dependendo do que for, a gente tenta. Tem um bocão bizarro que tá acontecendo nesse mapa agora. Toda vez que você constrói uma coisa, ele aparece uma fotinha que constrói essa coisa um nível acima. Tipo, eu fiz JOA nível 1, ele falou. Construção concluída, JOA nível 2. Então. Hum, tem outro cara lá pra pegar antes de ir pra baixo. Karaki Okuji. Tá, vamos andar 50%. Andamos 50%, vamos recrutar coisas, né? A gente... A batalha! Hum... Eu gosto de balestreiro, hein? Pfff... Tá em situações que... Se eu pudesse, eu brigava com meu aliado. Por quê? Porque agora no Armored Case quando você ataca um povoado e tem um inimigo do seu inimigo perto, ele te ajuda. Aí eu ataquei um orc e tem um orc me ajudando. Ué? Absurdo. E não dá pra você bater nele? Não dá, velho. No meio da batalha? Eu poderia lutar e deixar ele morrer e depois atacar ele. Se eu tivesse solo, provavelmente eu faria isso. Eu não tenho nada para você, eu não tenho nada. Não tem nada para você ficar. Não tem nada para você saber. Eu não tenho nada para você. O que você está falando aí? O que você está falando aí? A campanha dos reinos do caos. Queima narrativa que você é obrigado a seguir. Aqui no Immortal Empires você é livre. Vai, conquista o mundo. Vai, conquista o mundo, faz o que quiser. Seja feliz. Exatamente. Vou construir um bagulho aí também, tá? Por favor, amigo. Agradeço. Eu não sou teu amigo. Eu não sou seu companheiro, cara. Estou sem dinheiros. Deixa eu ver aqui o nome que me mandaram. Já mandaram uns 80 nomes, só pra eu não esquecer de colocar. Quer o nome dos heróis que me mandaram aqui? Do meu herói. É, porque me mandaram um monte de nome de herói aqui. Manda um aí. Deixa eu só tirar esses nomes aqui que já tava antes. O primeiro que mandaram hoje foi aqui o... Tá, tem um aqui, ó. Eu vou mandar... Manda no teu chat mesmo. Que eu tô lendo esse daqui, ó. Vem do seu ferreiro único aí. Tongri. Krongri. Show. Ai! Aparentemente o meu Thorgrin se machucou aqui. Eu cliquei nele e falou... Ai! Não! 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 Sim, o anão. Sim, o anão vai ser o próximo. Calma! Coloque sim, sim. Eu tenho que recrutar herói, na verdade. Tô sem dinheiro agora. Estou pronto! Estou pronto! que silva pra minerador deixa os mineradores sem nome esse modo tem em todos os jogos da saga ou somente no Warhammer, em todos os jogos acho que o único que te prende em narrativa mesmo é o Total Warhammer e só o 3 também o resto você é ali pra jogar os históricos no máximo vai ter um evento, porque é história então se chegar em determinada data vai acontecer alguma coisa tipo o do Atila, vai chegar um momento que vai ter a invasão dos Urus não tem como você evitar isso, a menos se desabilita com o mod mas você é ali pra fazer o que você quiser na história quer fazer o objetivo da campanha pra vitória, faz não quer fazer, não faz quer transformar os vikings, sei lá em seguidores do Zoroastrismo você faz também, pode tá, pesquisei tecnologia destrói-los! porque vai levar o desoperante? por que tem uma batalha aqui? Vitória acirrada, com baixas e moderadas. Mas tua cropa tá bem maior que a minha. Depois a restaumenta, mas continua baixas e moderadas. Uhum. Vamos lá. Vamos passar os Mineiros. Os Mineiros, vai. Esse cara aqui. Dois Vieira Anão. Mineiros. Amaranth! Os clãs se juntam! Fala, Grim Grudgebearer! Sim. Sim. Certeza? Sim. Ok. Eu sou o seu High King! Não vai ser igual ao CK-3, porque CK-3 é outro tipo de jogo, né, Ferzinha? É bem diferente. Nossa. A diplomacia do CK-3 é uma loucura, velho. Não tem nem como comparar, na verdade. Ela não é comparável. Sim. Você vai de novo. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Minus! Kazukan, Kazuki! Ha! Quicken base! Charge! Bravo! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Duelos, Guerreiros! Minus! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Nada pode nos impedir! Move agora! Volte agora! Estranho! Move! Nada pode nos impedir! Para os Ancestores! Brasileiro rápido! Aquece, galera! Vem! Sim, vá! Vem! Nada pode nos impedir! Vem! 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 Mas ao menos vamos ter o herói matador aí pra agora, como ele tá saindo. E tá bem legal, comparado com o que era no 2. Tem munição aí? Toma! Toma aí! Para aí senão nós vamos jogar bem, né? Agora! Castlecat! Castlecat! Ninguém pode nos impedir! Sim, Lói! Minas! Prontos! Não há mais autoridade! O dano perfurante no teu girocóptero, cara. Porque ele tá voando. Seria legal, né? Seria. Ele ia ficar parado só metendo ali. Dwarfs, leve acesso! GG! GG! GG!